Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, boa tarde a todos, tá vendo aqui ó, hoje tem jogo hein, mas antes disso, dia 22 de junho é meu aniversário, daqui a 5 dias, então se inscreva aí no canal, quer me dar um presente? Falta 20 inscritos pra gente chegar a 9 mil, então dá essa moral aí, se inscreva aqui no canal, nesse botãozinho vermelho onde tá escrito inscreva-se, é só você dar um clique ali. E aí, hoje vai ter vídeo do Calhado, ou no Ao Vivo, 6h30, ou ele trazendo tudo sobre Fluminense e Santos, quem participa aqui do nosso Ao Vivo, sabe o quanto é dinâmico e o quanto a gente lê as suas mensagens, a gente nunca deixa passar nenhuma mensagem, sempre informando aí pra vocês, então não deixe de se inscrever no canal não, que hoje é uma super cobertura de Fluminense e Santos. E também se inscreva no canal pra dar uma moral aqui pro canal de futebol, que daqui a 5 dias vai tá mais velho. Atacante Samuca assina primeiro contrato profissional com multa de 300 milhões no Fluminense, jovem é o artilheiro do brasileiro sub-17 com 5 gols e 6 jogos. Diego, cara, assinou, e aí? O Fluminense tem uma cereja do bolo que é Xerém, e todo mundo olha pra Xerém. Você vê aí o caso Miguel, você vê o caso Dodi, você vê vários casos aí de jogadores que estão saindo do Fluminense de graça. Marcos Paulo, e aí você renova esse contrato com multa até 300 milhões, até 2024, um contrato profissional segura essas jovens promessas. Fluminense quer, daqui a 9 anos, segundo o Mário Bittegu, ser uma potência do futebol brasileiro. Pra isso, precisa resolver as expendências. E aí, olha como é o futebol engraçado, às vezes, os jogadores, não tô falando todos, alguns jogadores da base, Olha, se não me dá alguma parte da porcentagem minha, eu vou ir pra outro lugar. E às vezes é aquela situação, às vezes o Fluminense não consegue ter todo o direito do jogador. Então isso daí é pra ser comemorado, essas jovens promessas do Fluminense vêm rendendo milhões e milhões. Se o time tivesse um pouco melhor ganhando títulos já, essa campanha pode acontecer esse ano. E aí valorizaria mais esse projeto. Hoje o Martinelli é um jogador que vale muito. Ah, o Nino é novo, vem de outro clube, mas é do Fluminense hoje, vale muito. Então o Fluminense vem trabalhando muito bem a sua base e mesclando com a experiência. Então é uma notícia importante, essas inovações de jogadores que vêm sendo destaque na base, porque todo mundo tá de olho. Tá todo mundo olhando para o Fluminense, para a Xerém, City, Europa, futebol brasileiro, porque sabe que ali revela. E aí se tiver uma condição boa, financeira, dá mais estrutura pra Xerém, quanto mais jogadores vai revelar? Quantos crates vão revelar dali? É uma fortuna de dinheiro. Então tem que ser valorizado essas contratações, essas inovações, porque é muito importante para o tricolor das laranjeiras. Então é isso, daqui a pouco, Bruno Calhau no próximo vídeo, você que gosta dele aí, sempre tendo aquela repercussão. E se inscreva aí no canal, cinco dias aí pra gente fazer aniversário, dá um presente aí pro canal de futebol, que vem crescendo bastante. Um beijo, muito obrigado e a audiência aí de vocês são bem boa. Até o próximo vídeo, abraço.